E a medida que regulamentou o teletrabalho também proibiu a concessão de descontos na contratação de empresas fornecedoras de auxílio alimentação, o que deve trazer benefícios para o consumidor. Entenda na reportagem de Jéssica Gonçalves. A medida provisória muda as regras do auxílio alimentação. A partir de agora, as empresas fornecedoras de ticket estão proibidas de conceder descontos na hora de fechar um contrato. Antes funcionava assim. O empregador contratava, por exemplo, R$ 100 mil em vale-refeição e alimentação para os funcionários e muitas vezes conseguia um desconto. Acabava pagando um valor menor, de R$ 90 mil ou R$ 95 mil. Para não ficar no prejuízo, a empresa fornecedora dos tickets cobrava taxas mais altas dos restaurantes e supermercados que acabavam repassando os valores ao consumidor. Agora, com a medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, fica proibido qualquer tipo de desconto na contratação de empresas fornecedoras de auxílio alimentação. Quem descumprir as novas determinações fica sujeito à multa entre R$ 5 mil e R$ 50 mil, valor que poderá ser dobrado em caso de reincidência. A medida é nesse sentido, é que o trabalhador volte a ser o centro de atenção da política. Isso foi desvirtuado ao longo dos anos. E aí, com a proibição do deságio do rebate, como ele é popularmente nomeado, isso se reflita em toda essa cadeia. Então, que isso tenha um custo menor lá na ponta para o trabalhador. A Joselene é gerente de um restaurante em Brasília. Ela conta que cerca de 29% dos clientes fazem o pagamento com o auxílio refeição. E as taxas cobradas pelas empresas fornecedoras de tickets ao estabelecimento giram em torno de 6%. Ultimamente, o nosso problema é a questão da taxa administrativa, muito alta. Aí está ficando difícil, acaba que a gente tem que repassar alguma coisa para o cliente. A Luísa, que sempre usa o ticket para almoçar, espera que a medida ajude a diminuir o preço da refeição. Essa redução é importante para a gente no dia a dia, porque faz uma diferença enorme no nosso orçamento. A MP determina ainda que o ticket seja usado exclusivamente em restaurantes e supermercados. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, o auxílio alimentação também estava sendo utilizado para outras finalidades, como pagamento de TV a cabo e academias de ginástica. Caso essa fraude permaneça, as empresas podem ser multadas ou até descredenciadas do serviço.